Cara, para porra Voltando Tomei o furacãozinho Fala pra galera Cheguei o Ed Ó, cuidado Aí Ó velho, tava parado Cuidado Cuidado Nosso espios reportam que a Elisande Atendam Isso apresenta uma oportunidade rara Para você longe da sua força de poder Nós vamos tomar uma entrada à frente Para ficar aqui até o final, acredito Tem que interromper isso aí Alguém interromba o Aden ali, por favor Drofa aí Cuidado, sai de perto Dá um Aden Dá um Aden Morri Fiquei sem cura Interrompeu o Aden Não dá um Aden Pode dar... troca... Pode ver Pode ver Pode ver Acabou A data terra não bateu Tá 4% Interrompa o ad que ta ai Esse ai ta buffando a data É ta dando Eu sei que vai ficar vivo 2% vocês conseguem Cuidado seu passo Cuidado seu passo Cuidado seu passo É um dedinho nervoso né A mulher de vocês deve gostar 4, 3, 2, 1 É por isso que não é pra dar release Negativo Descubra Shockwave 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 Descubra Shockwave 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 Descubra 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 heartbeat Shockwave Shockwave tendon anchor Esca し運 Eu vou buffar meu irmão. Ah, não vejo O que é o seu passo? O que é o seu passo? 4, 3, 2, 1 O que é o seu passo? Como é que ela me jogou pra baixo? Caraca! Mas isso é Ela me jogou pro outro lado da sala Não tem B-head O que é o seu passo? Só no tanque Não foca o head, pessoal Vai interromper, por favor Eu vou no lado Entrou 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 4, 3, 2, 1 A gente tá regalando 10 segundos Tá bem, Aide Tem um Pratico, por favor Falou? Como sempre Atch Mas essa Grave bonita hein E não tem Demo Hunter Tem Demo Hunter né Porra Agora eu... Agora eu pari e refleti Porra Ele morreu na tempestade de uma arma Gravou Um jogou muito bem Você craftou as minhas armas? Ah, eu já craftei Se fodeu 4 3 2 1 Acabou Isso ai gurizada Era o boss que eu faltei na progressão É verdade É só o Temur Hunter que pode ir pra Warglaive É 5 Se ela for uma Warglaive Se ela for a... A Arduino Ae Peguei as 5 peças do 7 Ai Caralho Alguém tem que pegar Para Estamos liberados Encontrar A Consegui A A A A A 4, 3, 2, 1 Negativo A gente vai ver um fússer aqui também Valeu, valeu E alguém para a corte 19 ou já era já? Tem uma gente querendo fazer isso Nossa, que merda, ilimitei de Diamond Rank 2, eu sou 89 de Gold Não saiu para nada De sério Ninguém usa mais 4, 3, 2, 1 Negativo Tirei um 81 Mentira é essa, está dizendo que a Dat... ah não Deixa eu ver o meu... E aí não pegou a kill na Datéia Ah, eu vou meter o pé mais cedo, deixa eu falar para vocês aí Valeu para nós Valeu para nós Valeu Enfim Veja a eita Veja a ajuda Agora tá atualizado Fatalidade Veja a ajuda Veja a ajuda Veja a ajuda Tô jogando de Foggy S.A.Z.I.N.I.G. Pode ir aqui dentro. Vai com aquilo, rush. Eu tô... Eu tô... Ai, gente, quem precisar dessa pedra 19, eu tô aqui querendo fazê-la. Manifeste-se, por favor. Interrupt. Hum, condições. Tudo bem. Faladina não tem condição. Hum. Já abro a zona da cá. Tá... Tá descansando. Tá... Tá... Tá no bom. 4... 3... 2... 1... Spread. Negative. Meti o louco, vou fazer que nem eu fiz com a Prist. Não tá bom, vou jogar porque tá melhor então. Interrupt. Interrupt. Ai, preciso matar onde eu posso. Interrupt. Eu acho que nem fiz a Prist. Eu não fiz nada. Só fiquei na Ilha Nova. Então tu fez tudo. Defende. Eu não fiz nada. Eu não fiz o sopão. Entrou. Ah, esse eu não fiz. Faz umas duas semanas. Faz uma sopa pra nós. Como é que o cara tava fumando na porra de uma panela de pressão? Tá chimbinho, né? 4... 3... 2... 1... Com lata. De refrigerante? Não vou conseguir gastar na de pressão. Falando nisso, vocês viram o Zayo que aceitou um... Eu vi, eu vi. Um desafio de gravar um vídeo na Cracolândia. Abrir live na Cracolândia. Deu ruim pra caralho. Imagina se desse bom. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Acabamos. Dói. Falou, rapaziada. Eu vou indo nessa. Falou, Jpsix. Valeu, Jpsix. Falou. Caralho, acho que só eu não matei World Boss aí. XVI. 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 Shockwave 4, 3, 2, 1 Shockwave Shockwave 1, 2, 1 1, 2, 1 Nice Apaguei o repair da RoboBit Foi caro Interrupt Interrupt Watch your step Watch your feet Interrupt 4, 3, 2, 1 Watch your step Explosive na semana de tirânico O aguinho 5, 4 Acho que o Tex nem sabe o que é fixo Onde é o Tex? Onde é o Tex? Interrupt Invert Interrupt O que é isso? O cara não ouvi o que vocês falaram aí O que é isso? Não ia falar nada não Estavam zoando até o Shampoo O que é isso? 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 assim ó, dá pra usar a estratégia dos campeões, que é a solução covarde do lenço umedecido. Qual que é? Usa o lencinho umedecido no importante e vai dormir. Amanhã de manhã também. Aí não tem condição. Eu tô grudando na cadeira aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.